Oi, quica no pai, senta no pai Quica no pai, senta no pai Quica no pai, pampararampa, senta no pai Madrugada de putaria, e o bonde vem sem medo Senta no pau do Azevedo Quando ela fuma, vira piranha Quando ela bebe, vira cachorra Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela cê Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela cê Seita no pau Seita no pau do zaul 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 DJ GR Vai porra Ei, quicanu pai Seita no pau Vai porra Quicanu pai Pã bararampa Seita no pau Vai porra Quicanu pai Pã bararampa Seita no pau Vai porra Quica no pai, pá-pararampa, senta no pai, pai, porra Quica no pai, pá-pararampa, senta no pai, pai, porra Madrugada de putaria e o bonde vem sem medo Senta no pau do Azevedo Quando ela fuma, vira piranha Quando ela bebe, vira cachorra Quando ela fuma ela mama, quando ela bebe ela senta Quando ela fuma ela mama, quando ela bebe ela senta Ela fuma ela mama, ela bebe ela senta Sentano, 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 sentano Paulo Zao DJ GR Vai porra Ela feira Ela feira R便 unload ea